Esse amor bateu de frente, não sai mais da minha mente Como faz pra segurar, já tô louca pra beijar E a areia branca virou nossa cama E esse compasso vai vir das ondas Em janeiro você vem, em fevereiro você vai Mas se quiser pode ficar uma vida inteira Se o amor tiver paixão, se o amor tiver lugar Fica um pouco mais Fica um pouco mais Se o amor tiver paixão Se o amor tiver lugar Fica um pouco mais Fica um pouco mais Fica um pouco mais Fica um pouco mais E a areia branca virou nossa cama E esse compasso vai vir das ondas Em janeiro você vem, em fevereiro você vai Mas se quiser pode ficar uma vida inteira Se o amor tiver paixão Se o amor tiver lugar Fica um pouco mais Fica um pouco mais Se o amor tiver paixão Se o amor tiver lugar Fica um pouco mais Fica um pouco mais Fica um pouco mais Fica um pouco mais Fica um pouco mais